Olá, eu sou o J.C. Rock, seja bem-vindo ao canal Perguntas e Respostas Musicais. Hoje eu vou falar com você sobre o que é o campo harmônico. Você tem ideia do que é o campo harmônico? Não sabe nada do campo harmônico? Eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Bom, então o campo harmônico seria um agrupamento de acordes que são retirados diretamente ali da escala, tá? Então nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Dó maior. O campo harmônico de Dó maior, ele sai da escala de Dó maior. As notas da escala de Dó maior são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E essas mesmas notas, quando tem um empilhamento de terças, quando a gente faz um empilhamento de três em três, nós podemos formar acordes, tríades, tá? Então, dentro aqui da escala, se você pegar a primeira nota, que é o Dó, e pular uma, duas, três. Você tem a terceira nota, que seria Mi. E depois você pula de novo mais três. Partindo do Mi, pula mais uma com o Fá e mais uma com o Sol. Essas são as três notas que formariam a tríade de Dó maior. E agora, se você partir do Ré, você vai ter Ré, passo o Mi, Fá. Depois você vai ter Fá, passo o Sol, Lá. Então, agora você tem Ré, Fá e Lá. Essa seria a tríade de Ré menor. Partindo agora do Mi, você tem Mi, Fá, Sol. Depois, Sol, Lá, Si. Então, agora você tem a tríade de Mi menor. Agora, partindo do Fá. Do Fá, você tem Fá. Partindo, pula, Sol, Lá. Depois, Lá, pula mais uma, Si, Dó. Então, agora você tem Fá, Lá, Dó. Essa seria a tríade de Fá. Agora, partindo do Sol. Você tem Sol, Lá, Si. Partindo do Si, Si, Dó, Ré. Então, agora você tem Sol, Si, Ré. Essa é a tríade de Sol. Agora, partindo do Lá. Lá, Si, Dó. E depois, Dó, Ré, Mi. Então, agora você tem Lá, Dó, Mi. Essa é a tríade de Lá menor. E o último que seria Si, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá. Então, agora você tem Si, Ré e Fá. Que seria a tríade de Si menor com a quinta bemol. Ou seria a tríade diminuta. Então, esses são os acordes gerados a partir da escala maior. Então, esse seria o campo harmônico maior. Então, para você entender aqui, esse campo harmônico pode ser feito também nas outras notas. Ré, Mi, Fá, Sol, Si. E também pode ser pensado nos menores. Se você fizer a escala menor e fizer a mesma coisa que eu fiz aqui, você vai ter os acordes menores gerados a partir da escala menor. Então, é basicamente isso. Você empilha as terças e vai ver qual nota que dá. Se tiver terça maior, são acordes maiores. Terças menores, acordes menores. E aí também, normalmente tem um diminuto dentro do campo harmônico. E seria basicamente isso. Espero que eu tenha te ajudado aqui a entender o que é campo harmônico. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo por você. Então, é isso aí. Eu sou o J.C. Rock. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí 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 E aí